Olá, bom dia. O presidente Michel Temer vem hoje aqui para o Rio de Janeiro, onde ele vai acompanhar as ações de intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. A chegada do presidente Michel Temer aqui na cidade do Rio de Janeiro está marcada para acontecer por volta das 10h30 da manhã. E assim que ele chegar, ele vem direto aqui para o Comando Militar do Leste, onde deve chegar por volta das 11h da manhã e será recebido pelo general Braga Neto, que é o responsável pelas ações aqui da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Assim que o presidente Michel Temer chegar, o general Braga Neto vai acompanhar o presidente numa visita aqui às instalações do CML, que é o Comando Militar do Leste, e o presidente Michel Temer, portanto, vai conhecer, vai visitar o centro administrativo da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, que é uma espécie de sala de controle, onde são preparadas as ações que são realizadas, as ações federais que são realizadas aqui no Rio de Janeiro. Depois dessa visita, o presidente Michel Temer se reúne a portas fechadas com o general Braga Neto e a equipe responsável pelas ações federais aqui no Rio de Janeiro. Essa reunião vai ser fechada, portanto, não vai poder ter a participação da imprensa, uma reunião mais técnica, portanto, uma reunião fechada. Depois dessa reunião, o presidente Michel Temer tem na agenda um almoço também com o general Braga Neto e só depois desse almoço o presidente Michel Temer deve retornar à Brasília. Só para recordar quem está nos assistindo, o presidente Michel Temer assinou a ordem de intervenção militar aqui no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano. Já essa ordem fechada em fevereiro e tem prazo para acabar. Ela acaba em dezembro também de 2018. E olha, os militares aqui no Rio de Janeiro têm tido bastante trabalho, eles têm atuado fortemente na segurança aqui do Rio de Janeiro. Ontem, por exemplo, a gente visitou aqui o comando militar do Leste para tentar uma entrevista com o general Braga Neto, mas ele estava com a agenda cheia, não pôde atender a nossa equipe, apesar da boa vontade, ele não pôde atender a nossa equipe. E durante a nossa visita aqui no CML, a gente pôde perceber o tempo todo soldados saindo fortemente armados para garantir a segurança para ações aqui nas comunidades próximas aqui do centro do Rio de Janeiro. Inclusive, ontem, foi realizada uma ação bem complexa aqui no Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, na comunidade do complexo de Salgueiro, em São Gonçalo, onde mais de 2 mil soldados participaram dessa ação. Uma ação conjunta com a Polícia Militar, que teve êxito, mais de 2.500 soldados participaram dessa ação e que conseguiu apreender pelo menos um fuzil, 6 pistolas, 11 carregadores, 5 pacotes com munição, 3 coldres. Coldres é aquele equipamento que o pessoal coloca aqui na cintura para carregar arma, carregar pistola, carregar revólver. Portanto, foram apreendidos 3 coldres, 4 motocicletas e 2 embarcações. A gente vai seguir acompanhando toda a movimentação do presidente Michel Temer aqui no Rio de Janeiro durante o dia de hoje e podemos voltar a qualquer momento com mais informações durante a nossa programação. Do Rio de Janeiro, Leandro Alarcon. Do Rio de Janeiro, Leandro Alarcon.